Olá amigo que me assiste, eu sou o Felipe Leal e tá começando mais um vídeo aqui no meu canal É o seguinte, hoje eu tô com o Pablo, fala aí Pablo, fala pra galera deixar o like e se inscrever Deixa o like e se inscreva no canal, aí sim, meus amigos estamos aqui na Beiru Beiru Ranch Como tá no título do vídeo, fazendo chifre de boi, é isso aí, pra vocês que não sabem Os bois de rodeio, os bois pra pulo, a gente encerra o chifre dele, os que tem chifre Pra que não fure a gente, deixa ele da largura de uma moeda de um real, beleza? Então nós vamos tá fazendo um processo aí nos boizinhos daqui da Beiru Beiru Ranch Vem comigo, já deixa o seu like, se inscreva e vem comigo pro vídeo, vamos que vamos Ó meus amigos, aqui é nossa maquinazinha Seguinte, vou colocar na tela aí um vídeo desse boizinho pulando, esse aqui é o afamado fura-olho Beleza? Tá aparecendo na tela pra vocês agora Pega o boi chocolate, pega o boi chocolate, pega o boi chocolate Garnegão, sai fora, sai fora Aqui meus amigos, começando o processo aqui Beiru Beiru já começou a serrar com uma ceguetinha Isso aí dá pra fazer também com o cabo de aço, o cabo de aço esquenta e vai cortando Beleza? Beiru Beiru começou aí, que que foi Beiru? Nada Acho que ele deu bem mais mole que os outros Metade já Tem um chifre fundo aí Olha aí ó, pode ver que não pegou no sangue nada daquele dia Olha aí galera, cerramos um lado, deu sanguinho ainda Deu? Beleza o dar Agora vamos serrar o outro lado ali, depois nós vamos fazer certinho aqui Tirar essa quina do chifre Beleza galera? E tem mais outros garrotinhos ali, desse aqui nós já fizemos No Froilho também veio feito Já Froilho Veio com chifre feito pra nós Ajeitar aqui, mostrando pra vocês o passo a passo E é o seguinte meus amigos, tem parceria nova aí da ADB Com a página Melhor Escolha Com o portal Melhor Escolha.net Parceria de Tereré Falar pra vocês Já já eu vou estar divulgando certinho Pra vocês estar comprando aquela erva baguá Pra tomar o Tereré O miozinho do Brasil hein Vamos que vamos Aqui meus amigos, fizemos o chifre do boi Vou mostrar pra vocês como que fica Parece sendo uma Da lagoa da moedinha de um real Aqui o outro lado também, tá meio sangrando Um pouquinho logo passa Tá aqui o justiceiro galera Na última saída desse boi Deu um afinado nos pulos Porque Ele tá de muda nos dentes Por isso que Não virou na última saída Agora tem mais dois ali Um já é cerrado Já fizemos até o vídeo cerrando E tem o alpinistazinho Que vamos estar cerrando O chifre dele agora mesmo Vamos que vamos Pega pegado Passeio Pras 만�壁 Pras Pras Pro Pras É isso que eu to pensando Olha aqui a galera Todo mundo passou pelo salão de beleza Tá o maquinazinho da Birbiru Ranch aí É meus amigos, esse são show hein Vocês viram os vídeos aí deles pulando É o seguinte, deixa aí nos comentários O que vocês acharam dos bichão pulando Qual que você gostou mais Fura olho, justiceiro, alpinista, astro rei Ou fora da linha, beleza? Comenta aí qual que você mais gostou E vem comigo Pro negócio bacana agora Meus amigos, enquanto estamos fazendo o chifre dos boiões Tomando aquele tereré Nova parceria, como eu já anunciei Do ADB com a MelhorEscolha.net MelhorEscolha.net é um portal no Instagram Tem um site também Você pode estar acessando e comprando A sua traia para tereré Erva, bomba, guampa Esse guampão aqui Foi o pessoal da MelhorEscolha.net Que me mandou Você entrando no site da MelhorEscolha Fazendo a sua compra Com o cupom de desconto ADB Em compras à vista Você ganha 10% de desconto E parcelado 5% de desconto, beleza? Não deixe de acessar o site Tá aí na descrição do vídeo Só você clicar E comprar o seu tereré O melhor do Brasil É a MelhorEscolha.net Eu uso e recomendo Tamo junto É meus amigos Esse foi mais um vídeo Eu espero que você tenha gostado Fazendo aquele trato No cabelo dos bichos Cuidando o chifrezinho Tamo junto Ó os boiões aí As máquinas Eu espero que você tenha gostado Se você é novo por aqui Se inscreva Deixa o seu like Comenta aqui embaixo Qual cidade você está assistindo Me segue no Instagram Meu Instagram está aparecendo na tela Lá eu estou sempre postando a rotina Hoje mesmo eu já fiz a história Dos boiões aqui Tamo junto E até o próximo vídeo